Ok, então vamos por aqui O sol sonoro é uma vereda, onde a lua se lhe deram Somos lá em labarela, com a paixão em plena chão Seca a vida da braveira, toca a mão na corda-bona A alegria é passageira, pra de bom no coficeiro É a vestuda limpa, vestuda engana Mas num dedo eu e eu É a vestuda limpa, vestuda engana Mas num dedo eu e eu Vai, vai, vai O dela, você é o grande amor na minha vida Vai agora O dela, você é o grande amor na minha vida Vale, fresco, domingueira, saca planta, vem e chão Presta a salsa brasileira, meio rio, meio avan Dançalona e serpenteira, eu me levo então pra cá É a vestuda limpa, vestuda engana Mas num dedo eu e eu É a vestuda limpa, vestuda engana Mas num dedo eu e eu É a vestuda limpa, vestuda engana Eu te amo, tivebye É a vestuda de bom no coficeiro É a vestuda limpa, só pra cá Mas num dedo eu e eu Eu me lembro então pra cá Essa팀 limpa, a loja Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal